Olá a vocês que assistam ao meu canal Hoje eu vou dar uma dica de como abrir o coco inteiro Tirar ele daqui de dentro inteiro já limpo Vamos ver se funciona como tem muitas dicas explicando no YouTube Então resolvi testar para ver se funciona realmente Primeiro nós vamos tirar a água dele e depois colocar na geladeira Vou mostrar que o coco é normal Não tem nada barulho da água Não tem nada aberto ainda Então vou abrir aqui ou aqui Aos três olhos dele você pode abrir para tirar a água Aqui ó A gente vai abrir com uma faca fina como essa Vamos fazer isso para tirar a água Para congelar Estou congelando hoje Hoje A noite Estarei Quebrando ele amanhã Para a gente ver como vai funcionar Vamos tirar a água dele aqui ó Como vocês podem ver aqui Vamos tirar a água toda Para ver se funciona como Muita gente fala que funciona Vamos dar uma dica aí para quem quer tirar o Pelo inteiro Porque quando você vai quebrar sai muito pedaço quebrado Então vamos ver Tinha bastante água né Aqui ó Vai encher o copo Tamanho do coco encher o copo de água Aqui ó Vocês podem ver Não tem mais nada Agora a gente vai colocar num saquinho Para não sujar o congelador Colocar no congelador E amanhã a gente quebra Para ver como vai ser Deixar ele O congelador da geladeira Vamos colocar ele aqui na geladeira Vamos deixar ele no congelador Até amanhã Amanhã a gente quebra ele e vê Vamos aguardar agora Para quebrar Deixar aí até amanhã agora Vamos ver se funciona agora Quebrar o coco inteiro Tirar a geladeira aqui ó Vou pegar o coco gelado aqui Após 24 horas Temos aqui o martelo E vamos ver se funciona Quebrar em 3 linhas Nessa linha Nessa E nessa aqui ó Vamos ver se vai funcionar Quebrar ele agora Congelei e tirei a água Como vocês viram no vídeo anterior Então agora a gente vai quebrar Para ver como vai ficar Pega um martelo bruto assim Vamos lá Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui ó Agora aqui ó Na outra linha E na outra linha Vamos ver Aqui ó Vamos ver Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Eita tá gelado Tá quase saindo Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Funcionou Praticamente inteiro né Só rachou Mas saiu inteiro o coco aqui ó Como vocês podem ver Foi tirado inteiro Foi tirado inteiro Foi tirado inteiro Foi tirado inteiro Sai Congelei ele por 24 horas No congelador Deixei Mas pode deixar 12 horas Que vai funcionar Perfeitamente Aqui ó Vamos abrir ele aqui ó Ó Ó E agora fica fácil Pra ralar o coco inteiro Pode ver Que tá congelado Mas funciona Ele gelado funciona Tirar mais inteiro Ok? Essa era a dica aí E até o próximo vídeo aí Agora vamos só Usar o coco aqui Pra fazer um arroz doce Fazer uma moqueca de peixe Um doce O que você quiser E até o próximo vídeo Se inscreve no canal aí E essa era a dica